Pai saber que sou teu filho Tu que és tão grande e infinito Prazer é quando o choro está de inferno Me honra ter um pai sem exerco E quando eu venho e morro estou em mim É afinificado pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança De te convivar pra te dizer Que honra é tua presença em meu ser Que honra é te chamar de receber É honrar e honrar Prazer é te abraçar e te sentir Prazer é te encontrar e te servir Te amo Te amo Te amo Meu Senhor Que coisa preciosa estou em mim É algo inexplicável pra dizer Só sei que quando estou em tua presença Cresce muito mais a esperança Que honra é te chamar de receber Que honra é tua presença em meu ser É honrar e honrar Prazer em te abraçar e te ser vivo Prazer em te encontrar e te servir Te amo, te amo Te amo, te amo Te amo, meu Senhor